Certa vez eu caminhava por uma estrada Perigosa escuta Ao longe avistei um alguém Que caminhava também Vindo ao reino do meu Ao perceber de primeiro Vindaguei primeiro ao me aproximar Tente ser-me suavemente Eu sou Jesus dos crentes Vim pra te ajudar Amigo, vento e verdadeiro Fiel companheiro De longa jornada Me ajude a seguir meu caminho Não me deixe sozinho Parceiro da estrada Quando me encontro em perigo Perigo e sustento Eu vou até o fim Mas quando eu já estou fraquinho Me pego em seus braços Se vencem por mim Esse amigo curou Um cego e bendigo que fazia dó Perdoou os pecados de um homem Chamados daquele mar em gelo e pó Já condenado a morte Estava um ladrão esperando o juízo Ao conhecer meu amigo Pediu-me perdão E foi ao paraíso E foi ao paraíso Amigo, vento e verdadeiro Eu vou até o fim Mas quando eu já estou fraquinho Me pego em seus braços E desce por mim E desce por mim